Olá, meu nome é Lívia, sou arquitetura e urbanista formada pela PUC Minas, em parceria com a doutora em arquitetura e urbanismo pela UFMG, Heracema Bering, produzimos o artigo Na Margem do Córrego à Margem da Sociedade, um parque linear na periferia. O mesmo discute o lugar periférico na cidade de Belo Horizonte, por meio de sua produção histórica para a compreensão do processo de dispersão e fragmentação do espaço urbano. A cidade planejada de Belo Horizonte é delimitada pela Avenida do Contorno e contemplada com os privilégios urbanos, e por essa razão inacessível a grande parte dos moradores, o que faz com que o seu processo de ocupação se inicie nas áreas externas a essa avenida, ou seja, na periferia. O município Paulo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a RMBH, se subdivide em nove regionais administrativos, com suas áreas definidas em 1985. A área que em estudos sobre as regiões periféricas da capital mineira serão representadas pelas ocupações lindeiras aos córregos Olaria e Jatobá, afluentes da bacia do Rio das Velhas, localizados na regional Barreiro. Quando se pensa na formação de áreas periféricas, podemos constatar que o seu crescimento ocorre, na maior parte dos casos, pela ocupação e autoprodução dos seus moradores. Fato esse, representado por visitas realizadas à regional, onde foram constatadas diversas ameaças e carências. Entre elas, podem se destacar a relação da população com os córregos da região, que são poluídos e marginais, além da inexistência de infraestrutura urbana. Fato histórico recorrente no processo de urbanização nos centros urbanos brasileiros. Por meio de uma coleta de dados, foram estudados os principais equipamentos e potencialidades da regional Barreiro e suas articulações viárias. Além disso, foram estudados fatores legislativos que impliquem no processo para a delimitação das áreas de intervenção, como a lei de parcelamento uso e ocupação do solo de Belo Horizonte, a carta de inundações de Belo Horizonte, delimitando as áreas de risco, e o cadastro de plantas de parcelamento do sol, permitindo a investigação do estudo progressivo em escala, uma compreensão em diferentes âmbitos e aprofundamentos ao objeto de pesquisa. Após a definição dessas sub-áreas, foram elencadas as áreas viáveis e não viáveis à intervenção projetual, no qual a resolução do CONAMA e o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH potencialmente regularizam loteamentos em áreas de preservação permanente, quando pertencentes a zoneamentos de interesse social. Dessa forma, foi possível identificar aspectos físicos e simbólicos, relevantes de cada área, permitindo a definição de suas potencialidades. A partir do diagnóstico, foram elencados os eixos de intervenção para o Master Plan, que são a preservação ambiental, infraestrutura urbana, sentido de cidadania e regularização fundiária. Esses pilares esboçam as pretensões do desenho urbano a serem propostas de modo colaborativo. Dentre as partes divididas, foi escolhida para a proposta de desenho urbano, devido às suas condições mais precárias, simbólicas, estruturantes e não estruturantes, as áreas lindeiras relativas ao corregularia. Como síntese dos parâmetros traçados nessa competência, foram pontuadas as possibilidades locais de articulação, diversidade funcional no tecido urbano, a permeabilidade aos acessos do pedestre, espaços de lazer e incentivos a interações comunitárias, além das áreas remanescentes para a preservação ambiental e valorização do patrimônio cultural. A requalificação urbana proposta tenta ser uma intervenção delicada, não invasiva, e que trabalha o desenho urbano dentro da capacidade de inserção do objeto no contexto físico e sociocultural da região, voltado principalmente àqueles que fazem desse espaço sua rotina. Procedendo os paradigmas do placemaking, as decisões do projeto foram definidas em prol à contribuição genuína à comunidade e ao reconhecimento de suas necessidades e desejos, aprimorando o local e espaços que conectem as pessoas entre si e entornos. A implantação do parque linear, do corregularia, demanda de pequenas desapropriações. A proposta de reassentamento é feita em uma gleba ao sul do parque, a partir de adaptações no zoneamento vigente da área. Desse modo, novos parâmetros urbanísticos, ambientais e sociais fariam parte desse processo transitório, de forma a idealizar os conceitos abordados no projeto, incluindo os anseios da população local. Sou Eduarda Marquiori Stein e vou apresentar o trabalho sobre a distribuição socioespacial dos espaços livres, análise comparativa das praças de Vila Velha e Espírito Santo. O presente artigo tem como objetivo de apresentar a necessidade dos espaços públicos para a vida em sociedade. Esses espaços influenciam diretamente na dinâmica das cidades. Eles promovem as integrações e as funções sociais, esportivas e de lazer. O artigo apresenta uma análise comparativa e reflexiva da distribuição socioespacial e da abrangência das praças do município de Vila Velha no Espírito Santo. Ele tem como recorte as regionais Grande Centro, Grande Ibs e Grande Aribiri. Após a contextualização do tema, foram mapeadas e identificadas as praças do município. Na terceira etapa, foram analisados os aspectos sócio-econômicos e espaciais. E por último, a influência da praça, segundo Kelly Becker, num raio de influência de vizinhança de 400 metros. Cerca de 70% da população do município reside nas regionais em estudo. Nelas estão concentrados os principais centros comerciais e grande parte do setor teciário do município. A Regional Grande Centro é a principal regional econômica e financeira do município de Vila Velha. A Regional Grande Ibs é marcada pelos seus bairros planejados. A Regional Grande Aribiri conserva áreas de interesse ambiental que contrasta com vazios urbanos e ocupações irregulares. No mapeamento, foram identificadas 20 praças na Regional Grande Ibs, 18 praças na Regional Grande Centro e apenas 9 praças na Regional Grande Ibs. Considerando o raio de 400 metros de abrangência das praças, identificamos que 48% da área territorial é atendida e 59% da população de todas as regionais, dando destaque à Regional Grande Ibs, com 73% da sua população sendo atendida pelas praças. Na Regional Grande Centro, é possível identificar um cenário de desigualdade social e desequilíbrio na distribuição dos espaços livres de uso público no município. Na Regional Grande Ibs, é possível identificar bairros com menor densidade, sem praças, por terem características de ocupação industrial, por ser formada em grande parte de bairros planejados. A Regional Grande Ibs tem uma melhor distribuição dos seus espaços livres de uso público. É possível concluir, então, que a Regional Grande Centro se destaca pela carência de praças em bairros periféricos de menor renda e altas densidades. Já na Regional Grande Ibs, identifica-se uma melhor distribuição dos espaços livres para a prática social. Já na região Grande Ibiri, existe uma grande carência de praças. Agradeço ao Grupo de Pesquisa Paisagem Urbana e Inclusão, à Universidade Vila Velha e à Universidade Federal do Espírito Santo. Olá, meu nome é Isadora Raiker, sou arquitetura urbanista com especialização em paisagem e ecológica e estou fazendo mestrado em urbanismo pelo PROUV, na UFRJ, convosco pelo CNPq. O trabalho tem como intuito contribuir para estudos voltados para a interpretação dos diferentes valores que a população atribui a paisagens e os urbanos e vou ter como foco a análise do Rio João Mendes, em Niterói, no Rio de Janeiro. Esse artigo traz uma parte da pesquisa que estou desenvolvendo na dissertação do mestrado que tem como tema a qualificação de rios urbanos a partir da infraestrutura verde. A pesquisa para esse artigo se desenvolveu com base no conceito de paisagem abordada por Coge Grove, Conner e Costa, em que a paisagem é entendida pelo seu aspecto dinâmico em que permeia processos ecológicos e culturais e onde se materializam os valores atribuídos a ela ao longo do tempo. Para a interpretação dos valores que a população atribui à paisagem pluvial foram consideradas as narrativas da população a respeito do rio, encontradas em reportagens de jornais e depoimentos nas redes sociais Facebook e Instagram, considerando dados disponíveis entre 2010 e 2019. Agora vou falar um pouquinho do Rio João Mendes. O Rio João Mendes se localiza na região oceânica de Niterói, no Rio de Janeiro, e ele é o principal contribuinte para a Laguna de Taipu, que é um corpo hídrico de grande relevância ecológico e cultural que faz parte da região hidrográfica da Baía de Guanabara. Aqui é a bacia hidrográfica e aqui fica a Laguna de Taipu. O Rio João Mendes, ele é um exemplo muito comum de rio, que teve sua bacia hidrográfica bastante quantificada, degradada, com a ocupação de suas margens, tem muitos trechos retificados, tamponados, e ele também tem uma alta predisposição de autopográfica inundação, justamente onde a ocupação urbana é mais densa. A interpretação dos valores da população que a população atribui à paisagem fluvial através das narrativas, eu organizei em alguns itens que eu vou apresentar agora. O primeiro deles é como era o rio, onde eu reuni depoimentos que foram de moradores que trazem lembranças do Rio João Mendes e outros tempos onde era possível pescar, navegar por ele até a laguna de Taipu. Os relatos apresentam bastante saudosismo, mas também indignação em relação aos problemas que o rio tem recentemente. Outro item é o rio como valão, que foram encontradas várias narrativas mostrando a indignação pelos despejos de esgoto no rio João Mendes e denúncias de vazamento de esgoto e postagens que ressaltam que todo o esgoto do rio é direcionado para a laguna de Taipu. Outro item seria o rio como enchente que ressalta diversas obras de drenagem, a falta de eficiência de várias obras, problemas com enchentes que se agravam ainda mais por causa da falta de saneamento básico e tem algumas críticas falando que a forma de planejamento da área se desenvolveu de forma errada, não considerando os processos naturais. Outro item seria o rio como unidade de conservação, que tem vários depoimentos que destacam os valores ecológicos dessa paisagem, a importância da preocupação com nascentes e a restauração das matas ciliares e tem até uma reportagem também falando sobre a personificação, personificando o rio, falando que ele poluía a laguna de Taipu e também a praia e falando para não chamar mais o rio de Valão, porque ele tem um nome. Sobre as conclusões, a gente pode observar vários comentários envolvendo críticas em relação à situação atual do rio, depoimentos também destacando, confirmando as fontes de poluição do rio e falando que ele contribui muito para a degradação de corpos hídricos de grande valor cultural na região, como a Lagoa e a Praia de Taipu. Pode-se perceber também que existe uma relação afetiva das pessoas com o rio, porque o processo de degradação do rio ocorreu há pouco tempo, relativamente. Então, ainda existe essa memória que relaciona também os valores ecológicos e os valores culturais. Isso foi uma coisa interessante. Para finalizar, esse tipo de pesquisa se mostrou bastante útil para coletar problemas e potencialidades da área, além de memórias e desejos das pessoas que podem ser considerados em futuros estudos e projetos para a bacia hidrográfica. É isso, obrigada. Olá, sou Cristiane Borda, arquiteta e urbanista formada na UFMG. Este artigo é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado que finalizei em 2019 no NPGAO, quando estudei as políticas públicas recentes em Belo Horizonte voltadas para o manejo sustentável de águas fluviais. Durante a pesquisa, estava em andamento a revisão do Plano Diretor de Belo Horizonte, que na verdade se tratou de um longo processo iniciado na Conferência Municipal de Política Urbana de 2014. O novo Plano Diretor foi então aprovado em 2019 e trouxe importantes questões referentes à nova agenda urbana e ao alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dentre as quais eu destaco a requalificação ambiental, a mitigação, adaptação e resiliência frente aos desastres, sobretudo das inundações urbanas. Então, busquei discutir a interface da legislação urbanística com o manejo sustentável das águas fluviais a partir de uma breve análise dos conflitos e possibilidades lançados por esse novo Plano Diretor. Duas estratégias de planejamento e gestão urbana contemporâneas estão aparentemente em conflito nessa nova lei. O incentivo ao adensamento construtivo e populacional dos terrenos lindeiros aos corredores de transporte coletivo, que é oriundo do desenvolvimento orientado pelo transporte, e o controle da ocupação das áreas de risco, para evitar perdas materiais e mortes nos eventos climáticos extremos, cada vez mais comuns. Essas duas estratégias estão inseridas no amplo conceito de cidades sustentáveis, enquanto a primeira visa otimizar a ocupação no território já urbanizado, criar múltiplas centralidades e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a segunda busca reduzir a vulnerabilidade das comunidades expostas ao risco. Em Belo Horizonte, o conflito entre essas duas estratégias ocorre, pois muitos corredores viários são avenidas de fundo de vale, sendo que muitas delas estão inseridas em manchas de inundação mapeadas pela Prefeitura e que frequentemente são interditadas no período chuvoso, quando os córregos transbordam. Nessas avenidas transitam diariamente milhares de pessoas e, portanto, é grande contingente populacional exposto ao risco de inundação. Como se sabe, essa situação é comum em muitas cidades, não apenas em BH, fruto do modelo moderno de urbanização de origem higienista e positivista. Para lidar com essa contradição, o novo plano diretor prevê basicamente duas linhas de ação. Primeiramente, as medidas compensatórias de drenagem, difusas, tais como o aumento da área permeável nos lotes e a adoção de caixas de detenção, jardins sutrantes, telhados verdes, além de construções resilientes, que são, por exemplo, aquelas com pilotes livres nas áreas sujeitas a inundações. Contudo, as técnicas difusas não são eficazes para mitigar chuvas sequenciais, devido ao tempo necessário para infiltração e evapotranspiração dos volumes dimensionados para armazenamento em cada um desses dispositivos. E, para serem efetivas, elas precisam de uma grande adesão na base hidrográfica. São, portanto, estratégias de médio e longo prazo que demandam ações amplas de comunicação e mobilização social para conscientizar os proprietários e moradores sobre a função e importância desses dispositivos. Além dessa estratégia, o plano prevê medidas compensatórias de drenagem concentradas nas áreas de conexões de fundo de vale, que são uma espécie de zoneamento especial ao longo dos cursos d'água que não foram canalizados e que ainda permanecem em leito natural, mas bastante degradados do ponto de vista ambiental. São previstos planos de ocupação específicos para cada uma dessas áreas por meio de obras públicas e parâmetros urbanísticos para conter o adensamento, ampliar as áreas verdes do serviço de saneamento e oferecer opções de esporte, lazer, de acesso público, além de transporte ativo. Essa breve análise aponta para o desafio de mitigar as inundações em áreas com urbanização consolidada, como é o caso da cidade de Belo Horizonte. Apostar em soluções isoladas não parece ser o caminho, por isso a gestão municipal precisa integrar as políticas setoriais e contar com o protagonismo dos cidadãos. Nem sempre os dispositivos de engenharia e grandes obras serão a solução e os sistemas de alerta podem reduzir prejuízos e salvar vidas, devendo ser parte da estratégia de resiliência urbana. Obrigada. Olá, meu nome é Gabriel Perucchi, sou estudante de graduação em arquitetura e urbanismo da FAO-NB. Vou apresentar o artigo Santa Luzia Sensível à Água, feito com autoria com a professora Elisa Maria Souza de Andrade, professora do PPG da FAO-NB, e com o engenheiro ambiental mestrando, do PPG da FAO-NB, ministro da Resende. Esse artigo existe no âmbito do projeto de pesquisa Santa Luzia Resiste, coordenado pela professora Elisa. Santa Luzia é um acertamento informal em crescimento, nascido nos limites da estrada estrutural no Sítio Federal e originado pela luta por moradia de famílias de baixa renda despejadas de seu lugar de origem. No mapa, Santa Luzia destacada em vermelho e com sua proximidade ao Parque Nacional de Brasília, em vermelho. Essa ampliação mostra a localização de Santa Luzia, em vermelho, em relação à cidade estrutural em Síndio e ao Parque Nacional de Brasília, em vermelho. Algumas fotos mostrando problemas de infraestrutura hídrica de drenagem especialmente em Santa Luzia durante as visitas em volta. Os fundamentos teóricos utilizados no artigo incluem os pagamentos projetuais propostos por Alexander e desenvolvidos por Andrade, o modelo de trabalho de promoção e implementação da sensibilidade hídrica em assentamentos informais da Universidade de Monash, na Austrália, e o fluxograma de transição da infraestrutura convencional para sensível à água proposto por Brown com a hipótese de leapfrogging desenvolvida por Browning. O leapfrogging é uma hipótese que considera que é possível através de padrões de sensibilidade hídrica passar da cidade abastecida a cidade sensível à água se necessariamente precisar dos investimentos das fases entre elas. A metodologia parte de análise a partir de visitas em bloco e macramentes por software e propostas baseadas em sistemas explorados pelo Melbourne Water. Essas propostas foram transformadas em padrões projetuais com o propósito para o Alexandre, um modelo padrão, programa, contexto, recomendação e ilustração. A análise da drenagem em banner gerou dois mapas principais, um mostrando o mapa da esquerda mostrando o divisor de águas e as linhas de drenagem de Santa Luzia da cidade estrutural e o mapa da direita mostrando uma ampliação de Santa Luzia com suas linhas de drenagem em um ponto vinciano que é um ponto crítico de acúmulo de água. Os padrões espaciais de infraestrutura ecológica desenvolvidos foram quatro dos cinco propostos pelo Melbourne Water, sendo que os pantalões construídos foram considerados muito complexos para a situação de Santa Luzia e foi um sistema descartável na pesquisa. O primeiro padrão espacial escolhido foi o reservatório de águas das chuvas que possibilita a reserva de água especialmente a que cai em telhados no nível dos lotes para a lavagem doméstica e irrigação de jardins sem hortaliças. Os jardins de chuva foram propostos para pontos de acúmulo de água especialmente em ruas paralelas às curvas de nível que mesmo que em asfalto tem que ter compactado suficientemente para impedir a reabsorção afetiva dessa água. As valas hídricas foram propostas como sistemas lineares em ruas perpendiculares dessas curvas de nível que possuem os de nível e que recebem água de alta energia de transporte que tem grande potencial destrutivo. A bacia de sedimentos foi proposta com um ponto específico de maior área dentro de Santa Luzia que tem um grande potencial de alagamento que traz problemas para os malados. Esse mafiamento foi o resultado cruzando o mapa topográfico com as edificações de Santa Luzia e as vias principais. A partir das vias principais nós pudemos escolher definir os melhores padrões para cada tipo de via. Então as vias para as curvas de nível em vermelho ou que tem pouco desnível para elas foram propostas jardins de chuva em preto são vias que tem bastante desnível perpendiculares geralmente as curvas de nível e para elas foram propostas valas hídricas. A rua destacada em laranja é uma rua que possui um perfil híbrido em relação ao terreno então para ela foram propostas jardins e valas hídricas. Uma bacia de sedimentos a mancha amarela foi proposta para um ponto de acúmulo crítico de água. É importante considerar que a manutenção dessa população nessa área e o subsequente desenvolvimento da área depende de melhorias da infraestrutura e do habitat que permitam a continuidade de identidades e relações criadas com o espaço e que desacelerem o crescimento horizontal sobre as proximidades do Parque Nacional de Brasília. Os padrões relacionados ao desenho urbano devem auxiliar na criação de manuais e cartilhas que instruam moradores como construir reacostear e realizar a nutrição das infraestruturas. E também é muito importante que mais pesquisas averiguem aspectos fundamentais da região como qualidade e permeabilidade de contaminação do solo e das águas das chuvas assim como aspectos relacionados ao desenho urbano consolidado centros populacionais e ações na área de saúde e educação. Esses trabalhos devem ser interlícitos e participativos. Obrigado. O bairro como Buffer Zone preceitos ecológicos na bacia hidrográfica do Corrego Aguapelo. A hidrografia é a base física sobre o qual um sistema de infraestrutura verde e azul deve se constituir. A requalificação ideal de uma bacia hidrográfica urbana implica na implementação de um parque linear fluvial que esteja devidamente integrado a um urbanismo ecologicamente orientado. Um desenho urbano que dilua as fronteiras entre natureza e meio construído, possibilitando uma maior fluência e integração dos processos naturais e humanos, um processo regenerativo pelo qual arquitetura e paisagem se fundem e se harmonizam. Uma rede de infraestrutura verde-azul reúne quatro elementos principais, os núcleos que consistem de reservas florestais e grandes parques urbanos, as conexões que são os caminhos e corredores verdes que conectam os núcleos e os sítios, os sítios por sua vez que são os pequenos parques, as praças, os jardins públicos e privados, pomares e hortas, por fim as Buffer Zones que preenchem os espaços circundados por esses três primeiros elementos. O que chamamos aqui de Buffer Zone consiste num tecido urbano densamente arborizado, provido de dispositivos ecológicos para a gestão hídrica, que são os jardins de chuva, os canteiros pluviais, biovaletas, pavimentação permeável, tetos e terraços verdes, cisternas, etc. Assim como um tecido urbano composto de edificações construídas por princípios sustentáveis e regenerativos, que integram também os mesmos princípios de gestão da água e do verde. Não há uma solução única a qualquer lugar, mas o que determina a escolha entre os tipos de dispositivos e soluções que vão compor o sistema de infraestrutura verde-azul é o comportamento da água e também do solo em cada compartimento específico de relevo. No bairro da Pompeia, na bacia do Corrego Água Preta, podemos identificar quatro compartimentações. As áreas tabulares, livres de inundação, as vertentes de morro, as áreas de nascentes e os fundos de vale. Reparem que para cada tipo de compartimento há um conjunto de soluções indicadas. Delineado o contexto natural, as edificações devem cumprir a função de dar suporte e continuidade a esses serviços ecossistêmicos. Para tanto, as quadras, e não mais o lote, deve-se afirmar como unidades fundamentais do desenho urbano. O loteamento convencional, com a torre no centro do lote, fragmenta o espaço em porções pequenas e individualizadas, com um prejuízo significante do potencial social e ambiental das áreas livres. Por sua vez, a quadra unificada integra os espaços livres, possibilitando fluência aos processos tanto ecológicos como sociais. Aqui o conceito de permeabilidade extrapola a questão hídrica. Ao dissolver barreiras, aumenta a possibilidade de eventos sociais assim como de processos ecológicos. Na geografia da cidade de São Paulo, como em grande parte das cidades brasileiras, a escala das bacias hidrográficas com frequência coincide com a dos bairros. São duas estruturas, uma natural e uma humana, que hospedam seus respectivos processos no mesmo recorte espacial. O estudo sobre o bairro da Pompeia possibilitou delinear um caminho para a integração de processos naturais e humanos no contexto das bacias hidrográficas. O parque linear fluvial, com seu córrego devidamente recuperado, surge nesse contexto como um eixo estruturador de um urbanismo ecologicamente orientado. A quadra urbana adotada como unidade de desenho se mostra eficiente como suporte e continuidade à integração entre natureza e cidade, na escala local, do bairro e das comunidades. O térreo de uso múltiplo, o núcleo aberto e público, qualifica o lugar para o encontro e convívio. São atributos de um espaço voltado para as pessoas e para uma vida vibrante no bairro, aproximando comunidade e natureza. A seguir, algumas imagens de uma transformação possível para o bairro da Pompeia, a partir de sua bacia hidrográfica, aplicando os preceitos aqui apresentados desde o Sesc Pompeia à montante do córrego Água Preta, reintroduzido, então, na paisagem urbana. Muito obrigado. Olá, meu nome é Giovana, eu sou graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unesco de Presidente Prudente e atualmente sou mestranda no Programa de Planejamento e Gestão do Território da UFBC. Resgate às Margens Urbanas foi um trabalho fruto do meu trabalho final de graduação no fim de dezembro de 2019, orientado pelo Márcio Cartelã e pela Thais Alvino. Ele vai tratar a respeito de um recorte dentro do município de Santo André que fica dentro da região metropolitana de São Paulo, mais especificamente na região do ABC. O município de Santo André ele é cortado pelo rio Tamanduatei que é um dos principais afluentes do rio Tietê e como tal ele possui problemáticas semelhantes como águas poluídas, pontos de alagamentos e tudo mais. Esse é o cenário da bacia do rio Tamanduatei na extensão territorial da cidade de Santo André. Ela é uma bacia 100% impermeabilizada que possui muitos pontos de vulnerabilidade. em relação às intervenções nos rios de Santo André a gente pode destacar cinco grandes períodos que eu vou passar rapidamente e focar nos resultados da pesquisa. A época de pré-urbanização quando não haviam intervenções significativas porém já era observado o extravasamento dos rios, as inundações periódicas nas fábricas em voltas isso em 1925. Depois nós temos as fases da retificação e da impermeabilização para embelezamento dos rios e poder utilizar as várzeas como eixos de mobilidade. A canalização e as vias e fundos de vale que são ferramentas para expulsar as águas poluídas o mais rápido possível o que resultou na rede hidrográfica na macrozona urbana de Santo André quase como um todo canalizado e depois a gente vem com o conceito de reservação que na verdade são os piscinões esses grandes buracos de concreto que tendem a segurar as águas entretanto os problemas de inundação prosseguem e as únicas propostas são esses grandes equipamentos que constituem vazios urbanos gigantes dentro da cidade e não possuem uma função social realmente relevante dentro da área em que ele está restaurado. Por isso os objetivos desse trabalho além de contribuir para o plano diretor e zoneamento é mostrar alguns parâmetros de intervenção mais integrados à cidade mais integrados à função social desse espaço propondo medidas não estruturais de prevenção a inundações e soluções alternativas de drenagem que ao mesmo tempo pode ser espaços socialmente aceitos. Por isso nós recortamos essa área porque era muito extensa em dois bairros Santa Terezinha e Bangu que são margeados pelo Rio Camão do ATI a gente monitorou os alertas da defesa civil e a gente constatou que o número deles é relevante em situações prévias a inundações urbanas entretanto o conteúdo das mensagens desses alertas ele é muito vago ele precisa ser aprimorado por esses moradores que moram nessas áreas de vulnerabilidade a ideologia é um reflexo do processo de uso e ocupação do sol e de produção do espaço urbano então ela resulta nesses rios e córregos normalmente afastados camuflados escondidos dentro da cidade a suscetibilidade de inundações dentro dos dois bairros por conta também de ter dois córregos o córrego Cumprido e o córrego Jundiaí mostrou uma alta suscetibilidade uma mancha bem apavorante de inundação e por conta dessa mancha estrondosa a gente vai trabalhar apenas com lotes em alta vulnerabilidade mesmo assim eles são compostos por 762 nisso a gente propõe ações para curto médio longo prazo para dois anos o aprimoramento das defesas se virou na verdade para um ano a divulgação daquele mapa inundável que eu apresentei aqui para uma construção social do risco um levantamento de dados e também a gente levantou essas áreas de estacionamento impermeabilizados que elas podem se tornar impermeabilizadas em dois anos a obrigatoriedade de divulgação desses alertas preventivos para esses moradores há cinco anos essa identificação dessas áreas livres é uma metodologia da Tardim e a gente implantar alguns instrumentos de infraestrutura verde para diminuir essa agressividade com as várzeas e os fundos de vale dos rios urbanos compondo um sistema de áreas um pouco mais livres e socialmente melhores para os dois bairros e resilientes principalmente e essa síntese de propostas para longo prazo que seria a composição de sistemas de áreas livres por meio de ações de preempção e de desapropriação esse foi um trabalho que a gente tentou trazer uma resposta um pouco mais resiliente da cidade para os rios urbanos e é isso meu nome é Maria Luiz Ottoni eu vou apresentar para vocês o trabalho requalificação fluvial urbana uma proposta para a bacia do rio Roncador em Duque de Caxias esse trabalho é parte da minha pesquisa de mestrado dentro do programa de pós-graduação em urbanismo da UFRJ ou para a URB ele foi orientado pela professora Ana Lúcia Brito então começando com os objetivos da pesquisa o primeiro seria identificar os problemas socioambientais do bacia do rio Roncador em Duque de Caxias comparar as estratégias propostas pelo desenho urbano sensível à água e a infraestrutura verde que são os dois principais conceitos dessa análise e por fim propor diretrizes para orientarem o projeto de requalificação fluvial deste rio Roncador então a metodologia adotada para isso foi para a identificação dos problemas no local foi feita uma coleta de dados com revisão bibliográfica e uma roda de conversa com os alunos de um colégio que se localiza nas margens desse rio o CIEP também foi feita uma revisão bibliográfica para se relacionar então essas principais estratégias conceituais que a gente vai adotar nesse trabalho e para propor as diretrizes de requalificação fluvial do rio Roncador foi feita a seleção de um recorte para intervenção elaboração de croquis à mão para estudo e o uso do software AutoCAD e Photoshop para que se elaborassem então os desenhos das diretrizes então o rio Roncador ele se localiza no Brasil no estado do Rio de Janeiro dentro da região metropolitana numa periferia ali no município de Duque de Caxias no distrito de Imbaria então também aqui na área do entorno do rio Roncador foram identificados esses seguintes problemas urbanos as ocupações irregulares nas margens do giz botando então as pessoas com risco de inundação as casas também a risco de inundação poluição da água e do solo ausência de uma rede de esgoto que contribui também para isso e acaba gerando também problemas de saúde para os moradores locais e portanto uma desvalorização desse rio dentro desse cenário então o rio Roncador essa planta mostra que a contextualização dele que foram identificados alguns pontos com identificação das fotos com alguns problemas por exemplo as tubulações irregulares aqui no número 1 também uma apropriação indevida da margem do rio por exemplo nessa foto mostrando materiais de construção e expansão também das habitações para essas margens do rio como pode ver na foto 4 então a gente traz as soluções de drenagem urbana sustentável como possíveis soluções para esse problema então por exemplo a infraestrutura verde como uma das teorias principais em que seus princípios são deixar os espaços mais verdes multifuncionais e também trazendo a ideia da conectividade então a infraestrutura verde ela é composta por esses três componentes aqui os hubs os links e os sites em que eles juntos permitem essa conectividade dos serviços ecossistêmicos o desenho urbano sensível a água ele é complementar a infraestrutura verde e ele é mais ele traz então mais um foco de trazer o ciclo hidrológico para dentro do planejamento do desenho urbano ele traz medidas práticas para isso por exemplo o uso de biótopos de bioretenção de jardins de chuva pavimentos permeáveis dentre outros então foi dotado como resultados foram elaborados como resultados uma tabela comparando essas duas teorias principais que é a infraestrutura verde e o desenho urbano sensível a água e como juntos eles podem trazer o objetivo da requalificação fluvial então foram comparados seus princípios e medidas práticas como que eles conversam nessa forma linear para se atingir então os objetivos começando então com o princípio número um que é o verde dentro do da infraestrutura verde trazendo os benefícios ecológicos o 2 seria a multifuncionalidade como isso conversa até chegar ao objetivo da requalificação fluvial e o 3 seria a conectividade como que se dá também na esfera do desenho urbano sensível a água para esse objetivo a proposta de requalificação fluvial estaria adotando então essa composição diagramática da infraestrutura verde aplicada no território aqui do rio roncador enxergando então as áreas de proteção ambiental como existentes hubs que estão fragmentados e vendo o rio roncador como um potencial link conector para poder gerar essa continuidade entre a rede de infraestrutura verde e trazendo sites também como potenciais áreas verdes para a região para compor essa nova rede de infraestrutura verde para a requalificação fluvial então aqui a gente vê uma planta de como que isso seria aplicado na prática nesse plano descentralizado de águas pluviais baseados na infraestrutura verde aqui a gente traz links, sites e hubs então como conclusões desse trabalho o planejamento do crescimento das cidades ele deve considerar os ecossistemas naturais nesse processo de urbanização e a viabilização também do saneamento básico considerando o ciclo hidrológico nesses processos vendo rios e corredores verdes como possíveis estruturadores de requalificação fluvial e entendendo então a bacia hidrográfica dentro de uma visão ecossistêmica e não apenas olhando localmente e entendendo que fatores sociais e culturais eles enriquecem esses projetos de requalificação fluvial então muito obrigada pela sua atenção Olá, me chamo Helena Lecá sou graduada em arquitetura e urbanismo pela UFT e esse artigo foi desenvolvido com a professora doutora da UFT Lucimar Albiere o título do trabalho é a proposta de intervenção urbanística para regularização fundiária em torno do Correio Machado em Palmas Tocantins de início aconteceu a contradição do modelo de produção da cidade capitalista em relação ao direito à cidade que faz surgir periferias desassistidas de serviços básicos no objetivo e metodologia do trabalho teve-se a pretensão de apresentar o projeto de intervenção urbanística para regularização fundiária para isso a metodologia utilizada nos levantamentos de dados e diagnóstico foi a de divisão dos aspectos do sítio em quatro categorias sendo essas fundiários fisico-ambientais urbanísticos e sociais a área de intervenção possui um contexto de ocupação que reflete nos primeiros anos de implantação da cidade onde tem-se conflitos fundiários e urbanísticos e advindo de pressões de ocupações irregulares por uma população que é de baixa renda o código deste local é responsável por toda a drenagem do entorno e por direcionar suas águas para o riveiro que abastece a cidade a imagem apresenta como a cidade seria ocupada em etapas sem previsão de ocupar a região de trabalho e como ela é atualmente ocupada e avançada já nos primeiros anos de implantação da cidade levantamento de dados e diagnóstico ele foi realizado como já vamos falar com base em quatro aspectos o primeiro aspecto foi o fundiário e ele apresenta o panorama dessa terra desde sua implantação de chacras até a descaracterização atual por equipações irregulares aqui nós apontamos detalhes sobre cada chacra desde tipos definitivos a âmbito de implantação e o número de chacras que há em cada loteamento posteriormente mostramos como os planos diretores têm se comportado com essa área e a mesma já foi uma unidade de conservação e hoje é uma área de parque urbano área ambientalmente protegida e zona de interesse social sem os devidos estudos técnicos que enquadram cada área nos aspectos ambientais apontam-se características físicas como alta depividade local pontos de erosões e movimentação do solo existente a galeria de fotos locais observa-se a característica desse solo e as intervenções que são realizadas pela população nessas imagens seguintes nos aspectos urbanísticos a abordagem se deu na infraestrutura saneamento básico tipologia e situação das vias aqui se pode notar a inexistência da oferta de equipamentos urbanos no local novamente temos fotos que representam a via e o esgoto a céu aberto por fim os aspectos sociais mostram três tipologias de padrão construtivo espacializadas em toda a área e na margem esquerda estima-se que há 3 mil pessoas então o padrão de renda da população é baixo e o tempo médio de moradia de 3 a 4 anos a partir disso tivemos as diretrizes e propostas a partir desse levantado discutido chegamos a 4 diretrizes principais com várias propostas cada uma a primeira é de preservar essa comunidade e optar pela permanência sempre que possível para isso irá promover lotes públicos para equipamento comunitário espaço para centro comunitário e atividades que gerem renda para essa população universalização do serviço de iluminação abastecimento de água fornecimento de infraestrutura depois nós temos a diretriz 2 que é equilíbrio entre as limitações ambientais e a situação humana onde haverá remoção de habitações em áreas de risco recuperar as nascentes degradadas e estimular a tipologia de chakras que já não combina mais com o que tem ocorrido implantar o parque linear às margens do córrego e dentre muitas outras como promover áreas perdiáveis e o sistema de esgotamento sanitário posteriormente a terceira diretriz trata-se de promover mais moradias dignas para combater esse déficit habitacional e aumentar a densidade que traz viabilidade com isso a gente amplia os terrenos urbanizados para esses programas sociais redesenha o loteamento possibilita a implantação de lotes multifamiliares promove lotes públicos dos equipamentos comunitários e possibilita a regularização fronteária a última diretriz é a integração e conexão para estabelecer novas relações com esse entorno então destimatizar a área e propor uma conexão com o entorno conexão viária estabelecer o parque linear margem do córrego e ofertar equipamento na área para os ocupantes e pessoas do entorno com isso tem-se a espacialização dessas propostas de intervenção foram realizadas em duas etapas a escala 1 traz uma escala macro e nela foi destacados os usos quais seriam os tipos de áreas verdes que seria a PP que seria o parque linear que seria o sistema de via ovaleta além da ciclovia esse recorte ele representa a escala 2 então a escala de bairro e nela você consegue observar em destaque no mapa as ocupações que serão removidas e os motivos a divisão de lotes áreas públicas e os tipos de área verde que serão colocadas aqui o perfil temos o perfil de via sugerido sendo essas com caráter de via local e essa que margeia em mudados momentos o parque ela vai ter uma psicologia de mão dupla os índices urbanísticos conquistados são apresentados com percentuais de sistema viário parque lineares públicas e dentre outros viário loteado chegamos também estimativa populacional onde a gente trabalha quantos serão lotes multifamiliares lotes infamiliares e a isso a gente chegou a uma densidade populacional de 107.94 habitantes por hectares e 1.564 habitantes para lotes multifamiliares enfim o último índice urbanístico será a estimativa de lotes e remoções onde terá um total de 123 remoções e lotes vazio 4 somarão 742 sendo que as habitações mantidas são 335 com considerações finais observamos como essas transformações no território partem de um modelo de produção capitalista e a área é um produto disso já que foi uma alternativa para as excluídas da cidade formal a gente vê também a ineficácia do poder público em trabalhar esse local e temos de observar sempre o nosso papel nesse contexto cada vez mais agravado onde precisamos aprimorar e realizar reflexões metodológicas sobre a prática projetual e a prática burocrática em socializando também a regularização fundiária da melhoria urbanística para que haja finalmente uma regularização plena essas são as referências e é isso muito obrigada e aí e aí e aí